Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com uma receita muito, muito gostosa de um bolo de chocolate surpresa. Pra você que tá aí, que gosta de morango, gosta de chocolate, gosta de brigadeiro e gosta de brigadeiro branco, essa é a sua receita. E não tem como não dar certo esse bolo, ele vai ficar uma delícia você acertando ou não. Então antes de começar com a receita, já clica aqui embaixo no gostei, se inscreve no canal, porque isso é muito importante aqui pra mim. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Então vamos à receita! Vou começar preparando a massa do bolo. Vou usar a manteiga, 3 colheres de manteiga, a massa do bolo, 3 ovos e meia xícara de leite. Eu usei essa massa aí de chocolate com avelã e tem a instrução atrás. Bati tudo na batedeira. Depois eu untei a forma com o nescau. Vocês me deram essa dica no último vídeo. E aí é só colocar a massa toda nessa forma. Mas tem que ser essa forma com esse buraquinho aí no meio. Coloca no forno por 30, 40 minutos. E aí eu vou fazer o recheio. Vou usar leite condensado, creme de leite e manteiga pra fazer o creme branco e os morangos pra colocar dentro. Vocês vão ver como que funciona. Usei também uma colher de leite ninho. Misturei tudo na panela fora do fogo. Depois que tá tudo misturadinho, coloquei no fogo. E aí comecei a mexer até formar um brigadeiro branco, esse que desgruda da panela. Depois o bolo já estava pronto. Peguei o brigadeiro branco, nosso creme branco, os morangos. E aí é só a gente tirar essa tampa do bolo. Então tem que tirar com muito cuidado. Usei a ajuda do prato. É bem facinho de tirar. A gente pensa que é difícil, mas é fácil. Agora a gente vai fazer um buraco no bolo. Também é super fácil de fazer. Eu fiz com a faca e depois fui tirando com a colher. Tem que tomar bastante cuidado. Depois eu fui acrescentando os morangos. Piquei ele e coloquei tudinho ali dentro. Depois eu vim com o creme branco. Se você puder deixar ele um pouquinho mais mole, eu acho que fica no ponto ideal. Esse daí eu tive um pouquinho de dificuldade pra colocar em cima. Depois a louca dos morangos veio de novo e colocou mais morangos. Agora é só colocar a tampa do bolo. Dá uma apertadinha ali. E aí eu fui fazer o brigadeiro pra nossa cobertura do bolo de chocolate. Depois é só acrescentar o brigadeiro. Eu deixei ele um pouquinho mais mole do que o brigadeiro branco de dentro. Então, gente, é só jogar em cima do bolo. Passar com a espátula pra ficar bem bonitinho o nosso bolo. Acrescentei mais morangos nesse buraquinho aí. E coloquei morangos em cima. E ficou assim o nosso bolo. Só de olhar, já me deu água na boca. Olha como ele fica por dentro. Gente, ficou uma delícia. Olha isso. Muito gostoso. Gente, sério. Como vocês viram, é super fácil de fazer. Então corre pra fazer esse bolo, porque sério, fica uma delícia. Acabou no mesmo dia esse bolo aqui em casa. Por isso que eu não tô aqui com ele pra mostrar pra vocês. Mas se você fizer aí na sua casa, me marca lá no Instagram. Que eu vou adorar ver como é que ficou. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receita aqui no canal. Comentem aqui embaixo as receitas que vocês querem ver por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!